Procurei a melhor expressão Fez em meus olhos o mistério da divina luz Foi daí que então percebi Como é grande o poder da verdade Seu espírito é mais do que tudo E nos dá toda felicidade Nas palavras eu só encontrei O poder de uma força fiel Quanto mais eu mexia com os lábios A doçura era mais do que mel Ao cantar esta melodia Eu senti uma grande emoção Era o próprio Jesus ao meu lado Ensinando esta canção Era o próprio Jesus ao meu lado Ensinando esta canção Ao cantar esta melodia Eu senti uma grande emoção Era o próprio Jesus ao meu lado Ensinando esta canção Era o próprio Jesus ao meu lado Ensinando esta canção Porque senão nós ficamos dez horas Só para confessar tudo o mundo Eu sou a porta que leva a Deus Volte pra mim Volte pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Volte pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Filhinhos meus 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 Amém. Faça o primeiro, que seja esta noite só de alegria espiritual, como se estivesse vendo a luz do sol, pois o meu Santo Espírito fará isto contigo e poderás ver o que nunca viste. Nesta noite, tudo isto poderá acontecer contigo, se prometeres nunca mais duvidar destas tantas palavras e perdoar as ofensas que recebes por causa do meu Santo Nome. Olhe que este encontro não está sendo terminado por um homem da Terra. Sou eu que pedi a este filho que fizesse este encontro. Muitas graças serão derramadas nesta noite. Teus filhos, que tinham um pouco de dúvida, não terão mais. O medo que te passavas de mim também não terás mais. O remédio que estava te faltando para curar os teus maus, farei que meu adversário não venha mais te perturbar. Veja que meu junto é suave. É só fazer o que te peces. Não grite mais por ninguém e nem se desespere por nada. A paciência, esta é a saúde do teu corpo. Por que? Não sabe nem o que dizer. Por que de uma pequeninha semente que sou eu, eu não sei o que é que Jesus viu em mim, apenas me ofendido a vocês. Só sim, viu? Se vocês querem para ver um homem que querem ser salvado, ou querem fazer algo extraordinário, vocês vão morrer. E eu, na hora, exclamei a Deus. Foi as primeiras pessoas que passaram pela minha cabeça, quando eu vi em forma de luz, que eu disse para eles. Eu sei que um presente desse é um dos maiores partes da Terra. Não é que não queira. Eu gostaria que o Senhor façasse isso para os padres e para os bispos. Porque é eles que estão dentro da igreja. É eles que conhecem o evangelho. Eu só sabia tocar na época e cantar. Meu trabalho é músico e eu tinha conjunto. Eu não sei que esta pequena semente, em tão pouco tempo, está no outro lado do mundo. Jesus dizia para mim. Só que ele não entrava na minha cabeça. Eu dizia assim, meu Jesus. Como é que uma pessoa simples, em carimbia, vai... Meu nome vai lá no outro lado do mundo. Eu vou escrever uma carta. É um sacrifício. Porque quem lê a minha carta, se não me conhecer nesse estado que eu estou, clique em mim pela paz. Eros e mais eros que eu escrevo. Mas Jesus, naquela hora que me chamou, ele só pediu coisas que eu não conhecia. Eu disse uma vez que não para ele. Mas foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Eu disse, Jesus querido. Eu quero esse presente. Mas lembra-se dos padres. Lembre-se dos bispos. Eles merecem. Eu sou um caipinho. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu não conheço essas coisas, viu? Mas, depois de tudo que aquilo que ele me tinha e que estava vendo, chegando em casa, eu nunca tinha pego uma bíblia. Ele me mandou que eu a visse a bíblia. E no que eu a vi a bíblia pela primeira vez, falei um pouco. Porque a bíblia eu tinha notado em todo lugar. Eu, como não tenho estudo nenhum, então eu prefiro não ler. Porque se eu vou ler para não entender, então eu preferia não ler. E quando ele mandou eu abrir a sagrada escritura, Ele caiu em São João. Um pequeno trecho. Em São João caiu um trecho pra mim ler. Eu fui lendo aquele trecho. Então, estava escrito. Foi eu que escolhi e o irmão foi que tudo me escolheu. Eu até pensei comigo. Como é que eles iam saber que Jesus ia escolher ele? Aqui já está escrito que eu não tinha conhecimento de nada. Mas, gente, muitos aqui não sabem a verdadeira história do começo da minha vida. Eu só vou contar até 500 de Itaís, quando eu era criança, e depois já passar pela visão que eu tive. Em 1945, que era o final da guerra, eu tive três anos de aula. 45, 45, 47. E eu era o caçinha da casa. Minha mãe era parteira. E tudo que a minha mãe fazia era de graça. Nunca cobrou nada de ninguém. Passamos com dificuldades, passamos com muita fome. Mas a minha mãe fazia o seu trabalho e não cobrava nada de ninguém. Então, tinha certo momento que a minha mãe ia fazer um quarto. E não estava certo. E ela era desconsada porque não tinha outra parte ainda. Quando a mulher estava em estado de perigo, a criança não nascia. A criança estava sentada. A criança estava de outras formas que não podia nascer. Eu não sei quem contou para a minha mãe. Eu não sei. Meus irmãos também não sabiam porque ela tinha segredo. Eu não sei até que a minha mãe descobriu. Que quando a mulher estava em perigo de morte, ela corria de casa. E eu, com 4, 8, 5 anos, eu já entendi um pouquinho as coisas da vida. Ela chamava ele. E botava os filhos da rua. Que a nossa casinha era três peças. Era uma salida, um patinho e um arrozinho. Ela botava todos os filhos para a rua. E ela pegava uma camela. E naquele tempo não existia a bacia. Era uma camela do barco. Era uma camela de madeira. Era uma raiz de figueira. E um burino de barco. Então, ela pegava a água da ponte. Ela pedia para eu botar o pé. Eu ia botar a camela. E eu botava lá. O meu braço esquerdo e o meu pé direito. E ela lavava as minhas pernas e os meus braços. Depois ela sentia para descansar. Então, eu pegava o braço direito. Eu subi em cima do pé esquerdo. E ela lavava o meu braço com os meus pés. E ela dizia. Eu sei que eu nunca com este caminho da minha. Ela seguia correndo desesperada. Pra se socorrer aquela mulher que estava no meio da infância. E eu subi e não vi com os olhos. Subi. que ela ao chegar lá onde estava a mulher e que não podia dar uns a criança ela pegava aquela água e ela barrava a barriga da mulher e ela tomava alguns colos de água aquela água que ela dava nos pés e me amava e a criança nascia normalmente muitas e muitas vezes ela fez isso comigo e os meus irmãos não podia ver ela podia muito segredo mas minha mãe da Tamó que ocorreu em 1972 hoje eu relato este assunto então ela dizia para alguém eu não sequer pensei meu filho e já saltei muitas mulheres da Tamó então depois a passagem de 1972 foi a visão que eu tive que eu ia tocar em um lugar na frente sem vista onde eu gosto de falar um lugar de pecado porque meu conjunto do nome de pagado eu ia e lá naquele local eu uma voz me chamou na rua para não me entrar e eu não consegui entrar nela mas eu tinha a luz para ver que ele estava me chamando não tem ninguém voltei se vê no panquinho na portaria daquela casa pela segunda vez a voz me chamou vem 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 aqui se eu penso assim eu vou te prender se tu me descer verdade eu estou me prendendo que eu não vivo eu sei que eu gostava na rua e eu fui transportado por quem? e sei no trajetório eu não sei como é que eu fui eu não sei se eu vou um segundo ou um minuto ou dez esse sinal sopou nos trajetórios que eu não vi em meus olhos eu só dei conta de mim quando eu estava aqui de nele pedindo a Jesus para não deixar ele morrer mas eu não tinha cometido pecado de mim talvez eu não ia cometendo pecado e nessas alturas descia do céu um raio de luz do lado direito dentro daquele raio de luz saiam vozes mas uma voz que não era por minha mente que eu respondi era de coração ele me pediu meu filho quero que tu abra todo o teu trabalho e vá pregar o Evangelho e foram muitas passadas foi nesse exato momento que eu pedi sim não é para os padres não é para o Cristo eles merecem isso não que eu não queria eu queria assim mas eu não tinha conhecimento então aquela alcuna que aquelas boas saiam dentro daquela luz eu primeiro fui olhar para o lado esquerdo quando eu li para o lado esquerdo tinha um buraco negro e que era o tipo reino de mim aqui eu queria me chupar para o centro da terra eu senti não vi senti que eu sou horrores e desistendo as aulas lá dentro era sobre a vitória é o tipo sempre para as pessoas o marido que vier enganar a esposa ou a esposa que vier enganar o filho é como se estivesse comprando passagem para perder a sua alma porque eu nunca vi um pecado tão triste quando Jesus me estuprando se sabe que a Sagrada Escritura nada pode falhar e ela diz todos os meus amados e poucos escondidos nesta noite que vocês irão se reunir em meu nome quero silêncio sem orgulho muito alto e que serem bem-gradados não faça nada ao contrário para não acontecer contigo ou inesperado olha que este encontro não está sendo determinado por um homem da terra fui eu que pedia a este filho que fizesse este encontro muitas graças serão derramadas nesta noite uma conferência pedida por mim e fazer como os meus apóstolos fizeram fizeram escondidos se reuniam em salas particulares para não terem vistos aos olhos dos sacerdotes naquela época que eram contra os meus direitos o mesmo vem acontecendo com vocês este é um grande sinal para a minha vida determinados assuntos devem ser dialogados entre vocês filhos amados quero se for possível todos reunirmos leires e padres juntos para que eu possa abençoar os vossos trabalhos ao meu serviço nesta noite quero estar no meio junto a vocês para que meu Santo Espírito repose sobre vossas cabeças numa celebração da Santa Missa gostaria que todos os padres estivessem juntos esses que acreditam nas mensagens este momento é para defendermos do grande castigo que virá sobre a terra esta reunião não é por acaso e sim será uma bênção do céu que descerá sobre vocês assim será nesta noite onde cairá uma chuva de graça sobre vocês que dará o direito de passarem para outra vida filhos amados sejam crentes que não duvidem a dúvida traz medo e o medo não é obra de Deus e sim de seu inimigo não se deve fazer nada disso em tempo de muita diversão e sim numa noite de muito silêncio esta reunião trará a todos que dela compartilharem um nível de ligação depois que derramar o fogo o meu santo espírito nesta noite isto quer dizer mesmo o céu se desligando da terra na saída de João Paulo II vocês sangrando vocês filhos amados continuarão ligados em mim assim será feito por toda a terra onde estiver um filho ou uma filha de Adanejamento conforme escrito está a sabrar na Escritura. Que ninguém venha fazer ao contrário pelo que já escrito está, senão farei como fiz no grande português. Mateus 22, 12. Este santo conhece o coração de cada um, pois quando ele toca, amolece o coração da pessoa e tão logo se doa, entregando-se totalmente ao serviço de Deus. Filhinhos, vocês não sabem a causa de tudo isso, não é? É a escolha que já vem sendo feita. A humanidade, quando se afundar, já será dada para a maioria. A humanidade, quando se afundar, já será dada para a maioria. Filha de Deus, Pai e todo o Teu, nome da Bíblia e do Gravão, Espírito dos Mortos, creio e do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na resta e na resta e na resta e na resta e na resta. Amém. Filha de Deus, que é o amor de Deus, que é o amor dos pecados, né? Filha de Deus, que é o amor da Bíblia e do Espírito Santo, na resta e na resta. Filha de Deus, que é a idade e que é o amor do mundo inteiro, levai as almas todas para o céu, que é o amor de Deus, que é o amor da vida, que é o amor da Bíblia e do Senhor. A senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que é a luz, a glória e 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 a glória. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que é a glória e 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 a gl Viva o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Vossa Mãe, rogai por nós, pecadores da Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Vossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Vossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Vossa Mãe, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Vossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Vossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, bendita a sua esposa entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus e Vossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Convosto, Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso bem de Jesus Amém Abra na minha churra de graça A senhora é convosco Diz a vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe Louca e vós nos pecadores Agora na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Diz a vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Amém. 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 Se 10, 15, 20 pessoas estivessem vendo o que eu vi, porque Jesus disse, eu vou testemunho de mim mesmo, mas vocês precisam de dois, três para se testemunhar, para ser real. E eu venho esses 27 anos contando, não sei quantas centenas e centenas de vezes eu falo a mesma coisa. Mas, naquele momento, Jesus disse tudo o que eu tinha que ter feito. Eu não disse não para ele, eu disse sim. O mais impressionante, gente, talvez alguém vim e disse que isso era antigo. Eu não falava por meus lábios, eu não sei como é que se estivessem. O coração é a gente que fala. E o amor de Jesus por nós também não era transmitido por palavras pelos lábios, porque eu só vim em forma de luz. Tudo o que ele me pedia, eu só dizia sim, 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 sim. Eu não sei se ele fez 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, se eu não sei se ele fez minha hora. Então, naquela hora, quando aquilo que ele me levava para aquele buraco negro, eu, porém, eu estava no joelho correndo um grande perigo. Só que eu não sabia que ele estava na minha frente, a um certo lado, aquele buraco negro. E eu pedi a Jesus que me privasse daquele buraco que ele me levava. Então, nesse momento, descemos do céu, eu não sei. Um momento era soco, no outro momento era água. Ele era a luz sobre a cabeça. E aí, em todos os filhos da minha cabeça, eu senti muito paz. Aquilo que ele vinha assim, a brrrr, e fez um volume dentro de mim. Uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu gritei desesperado, Jesus, que tem que ir tão alto. E eu estava longe daquela casa, muito longe, de joelho. Eu estava com uma costa branca, com uma camisa de seda, que eu gostava de me apresentar bem no conjunto. estava de mão posta, pedindo a Jesus para não me levar eu e não deixar eu naquele buraco. Quando aquela água foi derramada sobre mim, parecia, eu não vou dizer que é real assim, porque foi um momento que a pessoa fica em isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, mas eu fiquei sustento da terra, porque eu fiquei sustento da terra, aí sim, aí eu pisar Jesus, me leva agora, agora, olha que bom, eu queria o Senhor agora, aí já não me vim mais para as coisas, nem para os filhos, não para desprezar as filhas, é que eu vim agora tão grande, tão grande, que se Jesus me passeu naquela hora, eu acredito, não vou dizer não, não, porque a gente está aqui sempre, e que disse a mentira, se eu fosse naquela hora, eu acho que ia ir direto para o céu, eu fosse, estou dizendo, não posso, mas com Deus, que eu fizesse essa caminhada toda, gozada, tudo que Ele falou, eu disse sim, só que sim, pela segunda vez, veio outra vez, eu fui olhar, eu venho, em vez de eu só ficar, observando aquelas voces, não, fui hoje, eu queria ver que é que ele é do mirário, e eu tenho que ser, gente, talvez vai ficar um pouquinho de dúvida aí entre as pessoas, às vezes pensas que isso, será que não, um pouquinho de, sei lá, alucinação, não, foi geral, eu vi as almas, não do corpo físico, o desespero lá dentro, é uma espinção total, é um desespero tão triste, tão terrível, que elas não têm nenhum segundo sequer, que é bem, meu Deus do céu, eu pedi um sofrimento tão triste, tão triste, que eu disse que Jesus, eu não conheço, eu estava sofrendo naquela hora, então, pela segunda vez, derramou aquela água, e quando derramou a água, eu gritei, um chão alto com Jesus, e os meus músicos, estavam lá naquela casa de tolerância, e aquelas mulheres correndo tudo a um carvão decotado, e lá, ao chegar perto de mim, eu estou na frente, eu disse, eu não vim, porque, com 27 anos, o nome dele é que ele cheguei, mas, o grito é tão real, que, com uma semente tão pequenininha que eu sou, esse movimento, foi Deus, foi Deus, tão real que é, jamais teria que trazer gente, além do nosso país, lá de outro mundo, lá do outro lado do mundo, então, naquela hora, todos aqueles pessoal chegaram perto de mim, aí, meus irmãos, eu disse, mas que isso, tu não és barista, porque é de rádio, que é só, tu não és barista, isso é só eu, sim, o quê? Aí, quando as mulheres de altareno chegaram, aí, a minha vista ardeu, queimou a vista, não queimou assim, né, mas ardeu a vista, e eu disse, não, eu não posso ver vocês, e eu estava no estado de gás, chorando, eu disse, sai, meu Deus, meu Deus do céu, eu disse, tem música, se entrega o dia, vou lá e falo, que vocês estão mais, de ver, porque eu não posso enxergar mais, eu disse, nunca mais, na minha vida, eu voltarei a uma casa dessa, prometi, de joelho, às vezes, e disse, Senhor, ei, Senhor, darei a minha vida daqui por diante, e ele pediu que eu abandonasse toda a minha profissão, eu estava com o terceiro LP gravado, eu gravei dois LP no Rio, em São Paulo, e um no Rio de Janeiro, no tempo da Jovem Guarda, eu gravei um dos maiores cultos no Rio de Janeiro, onde gravava a sua roberta calma, em cima, naquela, Wanderley, e ele disse, e eu não sei como é que acontece, não está em primeiro entrar no estudo, que era só da Jovem Guarda, você sabe o que eu perguntei lá dentro? Porque em 1970, a minha situação estava muito ruim, e eu fui a Porto Alegre a receber o dinheiro que eu tinha, da, que era da drogaria, era a fábrica de peritônicos, calça para o cérebro, eu vivia dez meses de Porto Alegre. Ao chegar em Porto Alegre, a fila tinha entrado no Porto Alegre, e eu não segui muito tanto. Eu tinha missão que eu tinha ido a passar. Mas eu tinha uma punha, um caminho, além do estudo de doido. Meus sapatos faziam calma, apertavam, o sangue saía na nele, tinha a hora que eu tirava para abanar, então eu peguei um dia e meio, e ele ia até ela e sentiu, para chegar aqui em casa, para não assim, desmaia da forma. Eu peguei um pouquinho de carne assim, e aquele que está pesando, um dia e meio assim, para chegar aqui em casa. Então lá no período, eu vejo alguma coisa, e isso eu tinha. peça a ele, me dá um medicamento. Eu falei para a fábrica de petróleo, eu disse, será que você não podia pagar um banho de medicamento? Fizeram uma DNA, e deram todo o medicamento. Eram 500 mil 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 de rio, e deram 650 mil em medicamento. Ao chegar na rodoviária de Porto Alegre, eu ouvia falar que existiam que ele paga o pé e o pé e o pé e o pé e o pé. E o pé e o pé e o pé. Mas não tinha conhecimento dessas coisas. Aí perguntei para a Dura Suprela, que tinha assim, ela disse, ah, eu tenho que pegar esse ônibus ali, e vai e o pé 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 e o pé. A situação estava meia-tura, eu gastei 800 de janeiro para ir e voltar, aí o dinheiro diminuiu mais ainda, que era a passagem. E lá no cúmulo do Pátio Lózio, minha mulher pedia, não é Pátio Lózio? Estava sentado um rumo. Eu não sei mais o que faz, que era a minha vida. Você escreveu, sabe? A gente chama de pessoa que não escolheu, mas é a pessoa que não é que passeja. E eu pedi a ele muito, muito bem. Ele disse, Pátio Lózio, minha vida, Pátio Lózio, eu pedi, eu quero esforço a fazer o bem. Eu queria ficar assim, rico para ajudar os pobres. Deus sabe que isso é verdade. Eu queria gravar uma faixa de discos, e se eu ganhasse assim, bastante dinheiro, e eu vim, que é muito pobre, né? Eu queria, eu tinha marcado por mim, eu queria que eu cheguei a casa. Pedia para o Pátio Lózio, para o Pátio Lózio, não me enxerguei. Então, ao chegar em casa, aí eu comprei o disco de Paulo Sérgio, naquela época. Quando eu comprei o disco de Paulo Sérgio, eu olhei o cedo assim, e disse, e eu que eu? E eu vim gravando na gravadora. Minha mãe, ela dizia que foi isso, a minha mãe disse para minha esposa, puxa, eu vim o disco de um barulho. A mãe sabe, eu disse, você está com a vontade de tudo? Eu disse, não, eu fiz o olhar no cedo, e eu vim na gravadora eu gravando. Aí eu peguei, a situação era ruim, então, peguei, virei setinho do Rio de Janeiro, aí eu pedi a Rari, pra me ajudar a gravar uma fita, ninguém pediu pra uma ajuda, eu peguei gravando, 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 definindo minhas funções, e aí, não tinha o tempo de acompanhar o palácio. Sabe como é? É, eu vi a situação, não? Aí, tinha uma salveia assim na rua, não tinha o tempo de trocar aquela palácio, né? Fazia uma caixinha pra mandar. Então, eu vi o fogo, e, porque as plantas da madeira, né, tudo na base do fogo, assim, né? Aí, toda a galera, olha, vem no campo de mim, e disse, meu Deus, a tua vida está tão ruim, assim, que não tem um serroto na caixa. Eu disse, pois é, não sei, não posso tratar, a revelação da minha vida, né? Eu não queria, assim, dizer tanto, pra eles. Eu disse, deve ter essa tua caixa, que chegou aqui, incomodou todo mundo, que não seria. Não sei, pra quem seja um milagre. Que milagre? Eu disse, lá em São Paulo, tem um padre que é santo, o primo de aneiro é só de carnaval, e de futebol, a glória disso aí, o negócio é carnaval, e você é futebol, agora fica falando, padre, e o pai, e o pai, e o outro? Eu disse, por que vocês me chamaram? Eu falei, mas, é por isso que a carta não me amou em vocês. agora, eu estou de gravando, não estou? Ah, que ser roado como tu quer. Então, foi ali que surgiu, o milagre, que foi gravado, naquele disco meu, foi gravado em 1971, mas eu tenho agora recuperado pelo computador, o meu visto que estão velhos, e uma pessoa defendida recuperou o filme. Eu tenho uma gravação, que é o notarinho, e quando eu saí de casa, minha mãe ficou muito triste chorando, e eu fiz então, uma despedida, contando para ela. essa foi a parte do início de mim. Agora, na hora que eu estava lá, eu disse, Jesus disse, meu filho, não vai ser despedido, vai ser difamado, caramaneado, a tua cruz e pesado. Mas eu perguntei para ele, como é que vai ser essa perseguição? Eu já falei, mas não tem essa, rota seco, né? Amado, ele é ele. Mas vocês devem saber a minha história, né? Eu não estou aqui para, levar o que acontece sempre. O que Jesus disse, amar o teu amigo, é fácil, mas amar o teu inimigo, é tudo que é difícil para as pessoas. Gente, essa ofensa que eu tenho que se dizer demais, mas Deus será estudado comigo, é a verdade, que eu estou todo dia, quando me acorda, às vezes é três horas, três e meia, quatro horas, para comer, que eu estou na frente do Santo Cristo, que vem por essa gente. Eu reto de coração, Deus sabe disso. Diga a Jesus, o Senhor falando à príncipe, disse assim, pai, perguntei o que eles não sabem o que fazem. Agora, se alguém vive me ajudando, criticando, certamente iria percorar eles. porque se ele soubesse que é verdade, eles talvez não fariam isso. Então, gente, que vou ser sincero, não sei de uma coisa, sincero de força, eles faltam na fila de Deus, que for peçada, que nos guarde sacerdotes, que está com nós. Eles estão confessando, eles estão confessando o pecado. Isso é lindo, é o começo para chegar a Deus. depois de uma missa, vocês recebem o santo sacramento, mais próximo ao santo de Deus. Vocês acabaram de rezar o goçado. É lindo, porque vocês agradam a Deus, e agradam a Nossa Senhora, cada vez que tem tantos e tantos anos. Vocês são os seus irmãos, irmãos. Alguém pode até, Senhor Deus, ele não pode falar besteira. Não, não é. Eu sou sincero, porque Deus quer que a senhora fale. Para tudo isso, que vocês estão fazendo, confessando, sacramentando, prezão de Rosário, a mão do nosso irmão, a mão da Deus sobre todas as coisas, um pouco. da toda referência saiu. Pensar para chegar a Deus, cada um de nós temos que ser humildes. Mas tão humildes, tão humildes, faça como eu faço na frente de Jesus. Eu não sei a quantidade que passou por essas minhas mãos, que eu pedi para tirar o sofrimento, porque no dia em dia era para o filho dentro da minha casa, pedindo, um tinha uma vez, outro tinha outro. Eu não sei mais, só Deus sabe. Mas nunca, que eu disse para as pessoas, através do meu ponto de rádio, que eu fazia oração e curava as pessoas. Porque seria tão triste de eu me exaltar. O que Jesus diz que sua mão de interface à esquerda não precisa saber. Hoje, nas palestras, eu conto. Porque se eu não contar para vocês, se eu não contar para vocês, daqui a pouco vai ter que escrever. Aí vocês vão cobrar de mim. Sim, por que ele não falou pelo meu ponto? E vai ter aqui os signos fortíssimos. E só a medicina é que pode dizer que foi aprovada algumas vezes pela medicina. Os médicos nada puderam fazer. O milagre foi de Deus. Mas tiveram que passar por minhas mãos. E eu não sabia quando eu fui alençoado naquela hora que Deus veio para mim em vários pontos. Porque cada um de nós nós temos um momento que ele naquela hora era tão incente. Tão incente. Eu não sei se foi por isso que Jesus me deu essa graça. E para mim parecia ser um som. naquela hora que Jesus me deu tomo. De cura me deu tomo. De escrever são quase mil e quinhentas mensagens bíblicas porque em cada mensagem quase todas elas falam a Sagrada Espíritura. Mostra o capítulo e o versículo. E um terceiro ano primário que alguém tinha mandado uma carta como uma condição. Se ele errou essa carta ele achou barbaridade de erro na minha carta. Por isso que eu não escrevo a gente a pessoa que eu respondo para mim. Eu não respondo porque aí você vai entender uma a vergonha de você. Quando Jesus passa para mim as mensagens vocês não sabem o sacrifício que eu faço. No começo de 1994 eu dei muitas mensagens mas é tudo coisinha que tivemos desde 72 até agora. Jesus disse que passa aqui um milhão de palavras. Os livros meus agora ficou pronto o décimo primeiro e ainda a vez que vem talvez há dentro o décimo seguinte. Para quem tem o que ser o último primário? Para quem não sabe o que escreveu no carro? Então ninguém devia dizer que isso é mentira porque eu feio de abertura. E naquela altura Deus deu vários donos para mim. eu tive uma passagem eu tinha um arquivo grosso com música sertaneja música de ao esteste Jesus pediu que o abandonasse tudo e eu vi uma visão que teve uma visão assim dentro de uma mata virgem uma ponte uma água corrente das coisas mais lindas e no meio daquela caixoneira tinha as pedras enormes daquela lua aquilo que tinha no braço caiu as águas tragou assim levou um sonho eu disse sabe meu Deus agora eu não não devem fazer para cantar minhas músicas mas estou normal vem em mim diferente de minhas mãos aí naquela semana começou derramar música sobre minhas letras assim sacra de igreja a minha mulher disse o que é isso a minha diz que em 12 minutos você quer dizer uma coisa para você dizer eu estava na filha da comunhão na paróquia na filha da comunhão na paróquia assim de lá de em rio aí aquela voz mais linda no meu ouvido mais assim diferente né eu disse sabe o que eu escrevi agora na filha da comunhão não tem gente eu tinha cartão lá tá mesmo então as palavras como essa se eu estiver sofrendo venha me socorrer se eu estiver sozinho venha se eu estiver confondo venha me limitar no meio que eu oprimir estou a desesperar é na dor é na tristeza é no olhar do inocêncio é Cristo que está ficando é ali estou presente isso foi logo no comecinho que eu escrevia em dois três minutos que era uma coisa inacreditável no decorrer da noite vocês vão ver músicas dita por próprio Jesus eu tenho mais menos aproximadamente 150 160 minutos e ali aquilo que era velho acabou e tudo agora é só sentando para Jesus e para Nossa Senhor para mim eu digo para vocês tudo que eu passei na minha vida valeu a pena valeu a pena se vocês estivessem ao meu lado vocês diriam como Jesus disse na terra outro não aguentaria porque para começar a primeira doença que bateu em mim foi o Inigite entre a vida e a morte eu fiquei um padre de Itajaí padre Paulo que hoje passei e se meus sonhos me terem contendo a que chega a nossa luz se eu penso a minha velha dor quero mandar com Jesus Senhor Se a minha alma se ver nascerão, venha a purificar, mostre ao meu coração, na hora do meu coração, como se dá a te amar, Senhor. Se a minha alma se ver nascerão, venha a purificar, mostre ao meu coração, sempre estarão, com um saco de uma espada, na brigação pela paz. Senhor, que meus olhos se ver em todo é cruz, pode encerrar nossa luz. Se a minha alma se ver nascerão, venha a purificar, mostre ao meu coração, não se ouvir o meu coração, na hora do meu coração, como se dá a te amar, Senhor. Senhor, que meus olhos se ver nascerão, venha a purificar, mostre ao meu coração, encerrou,散ром, venha a purificar, mostre ao meu coração, venha a purificar, mostre ao meu coração, se vier até a sala da divina aqui de poder grande, lá no Mato Grosso se eu tivesse dentro da música sem caneta que era o meu vó será que eu trazia o sacerdote do meu lado para se jogar na música será que eu trazia vocês? não, jamais então, o que ele disse vocês? foi Jesus, foi a nossa viola como é que eu ia fazer o convite daquele? ah, meu Deus do céu, se por minha conta vocês não iam dizer assim, esse coitado está gritando para o certo não então, se vocês aqui vieram porque foi Jesus que tocou em cada um de vocês e a nossa senhora, vocês podem ver isso porque pelo tempo só o tempo não tem condições, não? vocês nunca tinham visto e você nem sabia o que existia mas desde a hora que chegou na mão de vocês uma mensagem de Jesus, de nossa senhora vocês sentiram algo maravilhoso? e vocês se mandaram para cá agora tem porém eu tenho muitos parentes aqui, viu? devem estar meus irmãos aí, eu não sei eu gostaria até se meus irmãos estão aí, levantassem o braço e a decisão tem algum irmão meu por aí? tem, né? tem, né? meus irmãos? ah lá está o seu nome, né? meu irmão é a ser mais saudável é a ser mais saudável a minha irmã está aí, né? e outros parentes agora uma coisa aqui para vocês, viu? o que é que Jesus disse? quando alguém perguntou para ele Senhor quem é o meu inimigo? eu quero ver se alguém responde o que é que Jesus disse? quem é? o inimigo? hã? é o que Jesus disse na Sagrada Escritura é o vosso parente é o vosso próprio parente que diz ele Santa Terra não vacilada não aposta de Deus meu irmão sempre aqui porque aqui não posso realizar um milagre de Jesus Cristo meus irmãos estão juntos meus irmãos me acompanham e os meus filhos como é que fica? depois vai ter um quadro e vocês vão ver o quadro eu, a mulher e os meus filhos quando eu fui chamado tinha quatro minha esposa já tinha feito sete anos um pouquinho a mais crianças então eu achava que bom são três quatro agora dá para criar aí quando eu disse sim para Jesus em 1972 quando chegou em 64 aí eu achava de uma maneira uma pergunta então não vai sim que filho né? mas como eu acho ela disse que nem é ruim né? eu disse que o Zé mas eu gosto né? depois ela disse eu comprei né? aí sabe o que é que eu fiz? no sétimo mês não, no sexto mês não, no sexto mês sabe o que é que eu fazia? eu botaria Nossa Senhora de pé perto e soltou um plantinho no meu quarto e botei a pina e botava assim uma vela acesa e ficava na imposta para Nossa Senhora Nossa Senhora essa Senhora que perguntava para mim uma menina a menina a menina não é certo? sobre isso? talvez eles disseram rias não, mas essa é mesmo né? eu dizia assim Nossa Senhora eu sou moleira uma mulher que é minha moleira eu tenho paixão assim para chamar carilhinho não dá para chamar carilhinho não? para mim eu rezava, rezava todos os dias seis horas eu me joelho ansia não se esquece está ansia uma menina bonita bem carilha assim todos 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 todo o dia no mesmo lado aí quando foi um dia para ir para a maternidade aí cheguei lá no hospital do Melendo em Joinville as irmãs tudo me conheciam eu disse irmã olha eu vou querer ver o que vai nascer e o que vai vir diferente hoje diferente do que agora? é um menino ou uma menina se desce um o seu é o outro mas a gente vai vir diferente sabe? ela vem de ser piada não é piada não é verdade então eu tinha assim na minha mente que era uma menina galeta mas que era uma menina galeta aí eu tomo assim logo 15 mil para ir para ele e ele nasceu um rapaz ele tem uma mecha tão linda branca que é uma maravilha eu digo olha então essa senhora atendeu e você que está aí olha o João Batista vem para o João Batista aí eu peguei o nome do padre Rosa João Batista ele está chegando aí é esse é o João Batista então vocês olha aqui aí depois dele aí veio a Maria Brancunda aí veio a Cátia depois da família da formada Deus teve as mãos densas como eu falei como ele ia ficar? não então voltei lá e me tremei e me disse meu Jesus agora como é que vai contar a história? aqui eu vou com a mulher e meu filho fica eu não se farei ninguém a ele eu quero todos lá então os próprios que me metam com a boca de cada um deles que disseram assim pai se o pai vai passar como todos nós passamos por amor a Jesus nós fizemos de tudo e vamos nos contar então perguntei assim em Jesus sim Jesus e lá que não tem emprego quem será nós e disse meu filho quem é que vocês não vão ganhar mas como eu não vou deixar vocês passarem? foi uma luta viu? uma luta para construir a igreja de São Pedro Itacuara hoje estava pronta linda bonita por fora por dentro merece um elogio e esse aplauso porque aquele povo de Itacuara quase todos eles me deram a mão de obra não é? eu acabei com o carinho que eu tinha que era a única coisa no 81 acabou de ser que tanto eu corri atrás de pedir material para um do dia para outro do dia para outro eu cheguei a ver algumas coisinhas que eu tinha para comprar para gasolina quando caiu para lama eu remendava aquele caiu quando caiu uma porta eu remendava aquela caia outra para correr atrás de material um dia um dia eu tinha mais dinheiro para fazer da vida eu vendi o teclado que eu ganhei para poder arrumar o carinho então eu consegui graças a Deus com a ajuda dos meus amigos a igreja lá está para quem quiser visitar né? só que eu não vi mais lá mas a história deixa para eu mesmo Deus tem coisa que vai contar o resto para vocês e eu agradeço de todo meu coração a presença de vocês aqui para mim sinceramente alguém pensa e eu quero levar meu Deus ai já nãovio Deus o Meilihaul mas你是 Dora Deus não é que Deus realmente tinha dinheiro Deus é prova os meus amigas gostos do Grande do Sul ます São de Catarina Paranal que não está sabendo também é preto tá desino que sabendo a história real tudo que o nosso иллион agon향 unida Porque, gente, eu vou dizer para vocês, viu, vai chegar um momento que vocês vão dizer assim, meu Deus, eu não abri a mão para julgar eles, e agora o dinheiro vai seguir para nós, né? A vossa fortuna e a vossa diferença não vão passar para a outra vida, não. E o dinheiro não terá mais valor, porque na outra vida não esqueça o mais dinheiro. Tá? Eu não estou mandando vocês jogar fora do seu dinheiro, não. Mas quando vocês quiserem fazer alguma coisa de algo maravilhoso, emprego uma obra assim pura e real verdadeira. Se alguém pensa que eu tenho uma conta enorme no banco, não. É tudo só o sentido de pagar os livros disponíveis. Tudo, 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 tudo é contadinho. E é manobrado? Não. Tem gente de toda parte do Brasil que é do livro, o Eurigênio. Não tem que saber, porque está trabalhando o dia todo. E eu digo, não. Se alguém lá fora, se é assim, eu não vou pagar agora que eu tenho um livro na mão, lá do lado da mão inscrito. Mas não existe controle. Se lá no Portugal, o português está aqui, ele pediu o livro. Ele pediu o livro. Só que ele viu que mandava aqui para Portugal, assentou para nós muito caro. Então, ele enviou o dinheiro para pagar o correio. Vocês veem. O que devem ser o livro, o que devem ser o livro. O que devem ser o livro. O que devem ser o livro. A pita. A maioria do Brasil não está pedindo. Mas vamos ver o que eu recebe. Nós não temos o controle de nada, o controle de Jesus. E está dando tudo certinho, tudo certinho. Quem sabe quanto entra, quem sabe, ninguém faz isso. Porque nós queremos só agravar a Jesus. E se você disser assim, mas é, eu dou comida para dois, três lá, o pobrezinho, eu não posso julgar nessa obra. Tudo bem, tudo bem, está tirando a fome de alguém, tudo bem. Mas vejam só, se eu inventasse na minha cabeça, seria para um pecado. Mas, assim, há uma passagem bíblica. Quando aquela pecadora, vocês sabem da história, chegou para aquele mal no tercônia, E quem pegou na Jesus, chorando? Chorando em seus pés, nas suas lágrimas. Ela pegou aquele prato junto de rostas, e quebrou os pés de Jesus. E quem é que gritou? Poxa! Por que que não tem com isso e vendeu? E deu para os pobres? E quem é que ganhou? Vocês já sabem, né? Porque andava sempre com a bolsa no dia. E Jesus disse, Os pobres vocês têm todos os dias. E eu, Jesus dizendo, né? Para que faltava pouco tempo para eles subirem aos céus. Então, isso, gente, nós devemos notar essas coisas. O que Jesus nos pede? Você, lá do Mato Grosso, você, aqui do Rio de Janeiro, você recebeu uma mensagem que você disse, essa é a verdadeira língua, essa mensagem, é para mim. Então, você pega, guarda. Guardou e atreditou e converteu-se. Só que vocês não completaram. Você não completou porque alguém vai esperando também o outro? Esperando uma oportunidade. Se você não tem cinco folhas, faça o xerox dela e dê para outro. Eu não sei que parece, eu não tenho a quantidade. Mas o seu domínio, meu gênio, deve saber. Você sabe quanto é que já falhamos pelo Brasil? Não quer isso, vai tirar. Mas só pelo menos depois que o gênio vai confirmar. Se não é sete milhão, é oito milhão de cópia. E o Brasil, quando recebendo, e quem está pagando é uma pequena... Amigos, pequenos amigos, gurupinhos, é que estão pagando aqui nisso. Agora, os livros, a gente está cobrando cinco reais porque ele é pesado, não é? A gráfica toda, ela produz. Eles não querem saber se vai dar ou se vender. Então, a gente vende para poder tirar o dinheiro de volta para pagar a gráfica. Você vê que só quando foi feito o primeiro milho, foi feito São Paulo, foi uma lança de São Paulo. Começamos a vender a nove real. E também, depois nada. Não pode ser. Tem que baixar. Baixando é assim. Só no termo de graça, porque eu não tenho condições. Senão eu daria tudo de graça. Não queria nada. Mas não dá, infelicimento. Mas eu tenho. Pena, a questão que vocês estão vendo que isso aqui não se trata de comércio. Se trata de conversão das pessoas. O que eu quero que vocês tenham é que o Jesus dá muito da minha mulher e da minha espécie. É o dia que nós alcançamos o seu reino. Está tão próximo. É o dia que eu estou falando do fim do mundo. Meu Deus, que pecado. Eu nunca falei do fim do mundo nas minhas palestras. O que Jesus passa para mim, repete, diz então, vai ser uma transformação. É o fim dos tempos. Transformação. Porque Deus não criou o mundo. Vê se estão vindo para acabar o nada. Porque é Ele. Vocês vejam só. Está aí, São Mateus, São Lucas, São Marcos. Fim do mundo. Mas preste atenção e define bem a palavra. Se o mundo fosse fim, como ficaria a palavra de Jesus de lei para ajudar os filhos dos mortos? Onde é que estariam os filhos? Se o mundo se acabasse? Onde é que estariam os filhos? Então, muitas vezes, no começo, quando era pequeno, está-se agora e dizem para nós o estado. Há um simples. Olha, meus irmãos, se vocês não sabem interpretar a vida, é melhor vocês não ler do que fazer profissão. Então, são eles que nós devemos explicar. Tá? Vamos lá, vamos aí. Mas, canta. Como as teus, meu amor, que é teu sonido e teus, com quem eu sei que eu que é só pra te entrei. O Senhor, vocês são o céu, que é para todos cantar. Com quem eu sei que é isso que me perfei adorar. Amém. 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 Música. Amém. Efeito quanto é alto, como ele é o que te tocava, aqui está o seu engano, só por me fazer estresse, com o poder do Espírito Santo. E a matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. E a matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. E a matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, E a matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, E a matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. E a matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. E a matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. A matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. A matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. A matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. A matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. A matrícula do Espírito Santo, o dia que você expandirá, para ser manifestos, e hoje me transforma em felicidade. A imagem sagrada Ai querida Nossa Senhora De Aparecida Da Mãe Nossa Senhora Ó Mãe A imagem De Aparecida O que é a missão? A missão é a renovação Do sacrifício De Jesus É a renovação De toda a vida De todo o mistério De Cristo Nascimento de Jesus A morte De Jesus A ressurreição De Jesus Ascensão De Jesus Não precisa De toda a vida 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 Piedade, piedade, Senhor Piedade, piedade Piedade, meu irmão, eu te conheci Se me chamas, me respondo, me sigo Piedade, meu ser do que nasceu Quando ouvi tua voz me chamar Piedade, meu coração Piedade, meu coração Porque eu quero e só te adorar Piedade, meu coração Piedade, meu coração Quando ouvi tua voz me chamar Piedade, meu coração O que eu quero e só te adorar Piedade, meu coração 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 o 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 pra cumprir quem caneta sua cruz com amor vai em frente sem resistir na carinha de santas da fé conseguir a milagre divino pois assim a vida cansada Isabel esperava o meu rio pois assim a vida cansada Isabel esperava o meu rio João Batista era seu nome você cruçou o seu nome João Batista era seu nome você cruçou confiou o meu rio Jesus esperava Jesus Isabel esperava João Maria quando visitou sua prima sentiu emoção no seu ventre voou o terminou dentro a sua causa e abração era o filho de Deus que estava que João veio anunciar era o filho de Deus que avisava que João veio anunciar João batista era seu nome você cruçou seu filho do homem João batista era seu nome você cruçou meu filho do homem do homem